Garçom Garçom, nessa mesa cai meu pranto Escutando o céu e cantos, ouvindo esse modão Garçom, eu estou chegando agora Porque ela foi embora e me deixou na solidão Garçom, me traz whisky e cerveja Essa noite com certeza vou afogar minha paixão Veja como essa mulher é uma bandida Acabou com a minha vida, eu não sei o que fazer Tenho vontade de entrar nessa garrafa Bebo whisky e cachaça pra afogar a minha dor Garçom, esse boêmio é seu amigo Sente aqui cantar comigo a canção do nosso amor Garçom, eu já chorei de saudade Perdi a felicidade Já caí na bebedeira Suas lembranças, aquele fio de cabelo E o vestido de seda ao lado da bebedeira Garçom, madrugada está chegando A noite está terminando Me traga a saideira Na solidão, eu vou pra outra boate Do outro lado da cidade Que era dama de vermelho Garçom, me traz whisky e cerveja Essa noite com certeza vou afogar minha paixão Veja como essa mulher é uma bandida Acabou com a minha vida, eu não sei o que fazer Tenho vontade de entrar nessa garrafa Bebo whisky e cachaça pra afogar a minha dor Garçom, esse boêmio é seu amigo Sente aqui cantar comigo a canção do nosso amor Garçom, eu já chorei de saudade Perdi a felicidade Já caí na bebedeira Suas lembranças, aquele fio de cabelo E o vestido de seda ao lado da bebedeira Garçom, madrugada está chegando A noite está terminando Me traga a saideira Na solidão, eu vou pra outra boate Do outro lado da cidade Que era dama de vermelho A noite está terminando Me traga a saideira A noite está terminando Me traga a saideira A noite está terminando Me traga a saideira A noite está terminando Me traga a saideira